Convidamos o senhor Carlos Bebiano, da SSM Solar do Brasil, para sua apresentação no painel, novas tecnologias e lançamentos em estruturas fotovoltaicas, tendências e atual cenário na visão dos fabricantes. Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos agora aqui, o Fórum Norte Online do Grupo FRG. Prazer, eu sou o Carlos Bebiano, da SSM Solar do Brasil, a número 1 em estruturas metálicas, e hoje nós vamos estar apresentando a todos as novidades dos nossos produtos, os nossos materiais com segurança e hoje nós vamos estar também apresentando para vocês as nossas novidades. Confira com a gente logo a seguir, nós vamos falar um pouco hoje sobre a SSM Solar do Brasil. Vamos falar das nossas novas fábricas, falar do nosso centro de distribuição novo e as novas ideias que estão chegando no mercado. Confira com a gente. Então pessoal, hoje nós vamos falar das estruturas metálicas para os sistemas fotovoltaicos, né? Nós vamos falar dos projetos inovadores que começam com as nossas estruturas, a SSM Solar do Brasil. Aqui nós temos os tópicos da nossa apresentação, que é conheça a SSM Solar do Brasil, qualidade e certificação dos nossos produtos, a nossa engenharia, a qualificação, o dimensionamento de estrutura de fixação de sistemas fotovoltaicos e a nossa linha de produtos, que é a linha mais completa do Brasil. Aqui nós estamos falando um pouco, né? Para você conhecer a SSM Solar do Brasil. O grupo SSM Solar do Brasil, ele atua no Mercosul desde 2011, onde nós projetamos e fabricamos e instruímos estruturas de fixação para os sistemas fotovoltaicos. E aqui na introdução, você vai perceber que a gente tem uma capacidade técnica muito importante, que até o final de 2022 nós teríamos essa capacidade de 650 megawatt pico, mas a gente já atingiu 936 megawatt pico de produtos e estruturas fabricadas até o mês de junho deste ano, atendendo todo o Mercosul. A gente atende também, né? Não só o Brasil, de norte a sul, nós atendemos também Uruguai, Colômbia, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru e hoje nós também já estamos na América Central. Então a SSM está com você. Aqui vocês vão ver um pouco da missão, da visão e os valores da nossa empresa, né? Que é contribuir com as energias renováveis, limpas, no desenvolvimento sustentável e ecologicamente correto. A visão da nossa empresa quer se destacar como uma das principais, se não a principal empresa brasileira fornecedora de estruturas metálicas para energias renováveis. E aqui também os nossos valores, que é priorizar a vida humana, valorizar os colaboradores da nossa empresa, cuidar do nosso planeta, agir de forma íntegra e correta e evoluir constante com a nossa equipe, com os nossos parceiros clientes e com os nossos fornecedores. Falando mais da SSM, onde a SSM está hoje? Hoje a SSM nós estamos com a fábrica Matriz, aqui na rodovia BR-116, com 5 mil metros quadrados, onde nós temos a nossa fábrica de alumínio e nós também temos a nossa fábrica hoje produtiva, a Divisão Aço, na Avenida APR Tomás Coelho, de Aralcária, e também temos hoje o nosso novo CD em Prazeres de Abotão dos Guararapos, na rodovia BR-Sul, em Pernambuco. Temos a nossa exclusão em São José dos Pinhais e também em Criciúma. Então, hoje a SSM vem crescendo cada vez mais no mercado, trazendo sofisticação, atendimento e a melhor logística entre os nossos fornecedores de estruturas metálicas para o Brasil. Aqui, pessoal, nós vamos entrar mais na parte técnica. Quais são as principais funções das estruturas de fixação? Ali, que é suportar os pesos dos módulos, garantir a resistência, dar inclinação, não prejudicar a estética do local e garantir a integridade física do painel. Aqui também fala um pouco das forças que atuam sobre a estrutura, que é o peso dos painéis, a força de arrasto e a força de sustentação, que tenta arrancar a estrutura. Então, quando a gente tem o nosso produto, nós, junto com a nossa engenharia, trazemos o melhor para o mercado com segurança. Aqui nós estamos falando um pouco mais da qualidade da certificação dos nossos produtos. Na nossa linha aço, pessoal, os nossos componentes são utilizados através das normas da BNT e BR, de ensaios. Projetos de estruturas metálicas, força de vir ao vento, galvanização por imersão a quente, dimensionamento de estrutura com perfis formados a frio e as pinturas eletrostáticas. Então, é SSM também, com a base de materiais de aço, como é suporte de solo, como que é o nosso carport. Então, esses são produtos que hoje nós temos no mercado e nós temos esse trabalho incrível de qualidade de certificação, desde o início do recebimento da garantia da matéria-prima, até a entrega ao nosso cliente. Aqui tem alguns certificados, como o certificado de galvanização, o laudo técnico do aço e a RT de fabricação do CREA, do Estado do Paraná, porque todos os produtos da SSM, em questão de aço e também de alumínio, nós temos a RT de fabricação para a segurança dos nossos clientes. Nós fomos uma das primeiras no mercado a trabalhar dessa forma e hoje trabalhamos muito importante com a segurança. Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora do alumínio da SSM. O alumínio da SSM, ele é uma matéria-prima onde nós temos 20% da liga especial. É uma liga náutica para quê? Para dar garantia dos 30 anos nos componentes da SSM. E é o material mais indicado para ter contato com o frame no painel, não gerando corrosão galvânica e não danificando qualquer tipo de estrutura do painel. Mas para fabricar esse alumínio, nós atendemos também com as normas NBR, que é a BNT 817, alumínio em suas ligas, NBR 816, tolerância dimensionais, NBR 7549, ensaio de tração. Que isso eu gosto de destacar muito que é a SSM, esse nosso ensaio de tração, ele é duas vezes mais, a dureza dele, a tração dele, vamos dizer assim, do que com os nossos próprios concorrentes. Então é muito importante esse detalhe. As proprietárias mecânicas, processos de produtos em alumínio, projetos de estruturas metálicas e a força devido ao vento e também as pinturas eletrostáticas, que é muito importante nesse quesito. Aqui no próximo slide, pessoal, nós vamos estar apresentando para vocês os ensaios de extrusão que é realizado para a nossa empresa, o laudo técnico do alumínio e a nossa ART também, de fabricação do alumínio. Que somente assim, uma seguradora, quando ela precisa, em caso de qualquer sinistro, um documento necessário é a ART de fabricação. É o único documento que uma seguradora vai aceitar. Nesse slide, nós vamos falar um pouco mais sobre a engenharia da SSM Solar do Brasil. Ali diz um pouco o nosso, que possuímos o conhecimento de estrutura do gabarito, capacidade de observar, conhecimento técnico, capacidade de fazer uma estrutura que não seja superdimensionada, tratamento adequado dos nossos produtos, as habilidades e os projetos personalizados com a característica de cada obra ou aplicação. Então a SSM, através dos seus engenheiros estrutural, civil, mecânico, elétrico e também hoje nós temos engenharia ambiental. Desde o início da matéria-prima até o final da vida útil da matéria-prima, já no cliente final, hoje nós ajudamos também a combater, a fazer isso, trazer isso que é o destino dos produtos. Então hoje você trabalhar com energias renováveis é muito importante para o mercado. E a gente cuidar do meio ambiente. A SSM conseguiu hoje, sendo pioneira e a primeira empresa no Brasil, a dar destino nas suas estruturas, gerando um crédito para o cliente final, onde ele trocando o sistema fotovoltaico dele, ele consegue junto ao nosso parceiro, estar resgatando esse valor e estar repondo esse produto. Porque energias renováveis é muito importante, principalmente o cuidado com o meio ambiente. Nesses slides agora, eu vou estar apresentando para vocês as nossas linhas de produto. A SSM agora, a partir de 1 de setembro, estamos lançando o TC003. Ele é um suporte metálico tipo gancho, onde ele é utilizado para diversas telhas, mas ele vem com detalhe. Hoje você precisa utilizar somente a parafusadeira. Hoje a SSM dispõe para os nossos clientes a melhor tecnologia de produtos, onde evita usar dois tipos de chave, perda de material e isso nós procuramos. que nossos clientes tenham maior conforto, maior agilidade, rapidez na sua instalação. Então você procure o nosso e procure o TC003. É a novidade que vai ter no mercado agora. Agora nós estamos falando da nossa linha de fibrocimento, o telhado de fibrocimento. A SSM, com suas características do mercado, foi a primeira a lançar o TJ001, suporte metálico tipo gancho. Por quê? A SSM, vendo a necessidade dos nossos clientes e por ser indústria, então nós fabricamos nossos próprios suportes. Então nós criamos o TJ001 para quê? Para você utilizar no teu telhado de fibrocimento, onde a viga na parte de baixo é viga de concreto. Então esse é um produto, lançamento nosso, que tem aceitado muito o mercado e atendendo os clientes. E nós temos também o FL001, o FL002 e o FL003, que é para o próprio telhado de fibrocimento com as terças de madeira. Nós temos outras medidas também, como 400 e 500 milímetros, onde a gente consegue atender melhor o nosso cliente. Aqui, pessoal, nós estamos falando do telhado de fibrocimento metálico. O telhado de fibrocimento metálico é a parte de cima, ela é fibrocimento e a viga é metálica. Seria um perfil 1, uma cantoneira, onde você consegue utilizar os nossos suportes FM01, 02 e 03, para melhor a aplicação. Consulte nossa equipe técnica, que essa solução só a SSM tem para você. Uma novidade, pessoal, que a SSM tem que trazer para o mercado é o telhado de fibrocimento calhetão. Hoje nós temos os suportes de telhado calhetão e também o reg01, onde nós podemos colocar de qualquer lado, sendo na horizontal ou vertical, há posicionamento nos telhados calheto e calhetão, porque eles são fabricados também de fibrocimento. Isso é um lançamento da SSM que nós trazemos para o mercado e ali você, parceiro, pode encontrar todas as soluções e as melhores aplicações para o teu produto e o teu projeto. Então, o que você precisar, conte com a SSM. Continuando, pessoal, aqui a SSM também traz a nossa linha, principalmente o pessoal utiliza muito, onde ela tem um espaço entre o telhado, e ele ajuda a ter essa ventilação. Então, a gente tem o TM001, TM002 e o TM003. TM003, aplicação direto na telha. O TM001 e o TM002, aplicação na telha e na viga, para qualquer tipo de telhado metálico, desde a telha sanduíche, a telha trapezoidal, a telha ondulada. Consulte os nossos vendedores, consulte a nossa engenharia, que eles vão conseguir entregar para vocês uma solução adequada. Continuando, pessoal, nós também temos as nossas novas soluções para o telhado Xing. Junto com a telha, nós estamos falando, metálica, temos toda essa solução. Estamos lançando também agora a telha Xing004, o nosso suporte. Ele vai entrar por baixo da telha, evitando o vazamento, e você não vai precisar mais furar ela. Então, você pode agora solicitar aos nossos vendedores que eles vão estar trazendo essa solução para vocês. A SSM tem a linha mais completa do Brasil. Então, por isso, você pode acessar o nosso catálogo, o nosso site, e lá você vai encontrar também os nossos produtos. A nossa linha de telhado Zipal, que também é uma aplicação para telhado metálico. Rápido, fácil, apenas com parafuso, e conseguimos fazer o atendimento para o cliente. Continuando a nossa linha de produtos, nós estamos falando da linha de correção de inclinação, onde nós utilizamos muito ela para todos os tipos de aplicações. Nós utilizamos a correção de inclinação para laje, telhado metálico, fibrocimento, ou qualquer outra aplicação como fachada. Então, você pode estar consultando a SSM e o nosso catálogo, a gente tem esse produto disponível para você. E aqui você consegue ter um melhor rendimento, principalmente com o telhado Taprasum, para você colocar o teu cliente daí. e a rendimento no teu projeto. Aqui seria na horizontal vertical, é um telhado onde nós estamos utilizando. Isso aqui é lançamento da SSM em 2017, hoje está no mercado como referência e um produto onde todos estão utilizando. A nossa linha Fast Speed é uma linha internacionalmente reconhecida, os nossos clientes ganham até 30% na instalação. Então, hoje nós temos um Fast Speed Mini ou Fast Speed Inteiro, como a gente chama, que são as barras de 6 e 600. Então, você pode encontrar também esse material com a gente. Todos os nossos materiais, pessoal, é a pronta entrega. Hoje, referência no mercado é a SSM com a sua linha solo. Ela vem trazendo com toda a garantia de todas as isopletas do mercado. Seja ela monoposte, com dois painéis na vertical, ou quatro painéis na horizontal, ou biposte, com três painéis na vertical, ou seis painéis na horizontal. Consulte a SSM. Só ela tem 10 megawatt pico, hoje, de esporte, de estrutura solo, para atender todo o Brasil. A SSM é pronta entrega. Hoje, nós temos a nossa linha de estacionamento. Como eu falei, a SSM é uma empresa onde tem várias e diversas aplicações. Então, hoje nós temos a solução ideal para o teu projeto. Hoje, nós temos o nosso suporte de estacionamento monoposte ou biposte, onde nós trazemos essa linha fantástica para o mercado, onde empresas têm utilizado muito, farmácias, supermercados, porque, às vezes, o telhado não compõe todo o espaço. Então, é mais uma ideia da SSM, que trouxe esse material desde 2013 e está aplicando no mercado. Esse material é a base dele em ácido galvanizado e todos os perfis são em alumínio. Detalhe, o nosso carport, ele é vedado. Você consegue utilizar também como reuso de água. E as vedações são em alumínio, não em borracha. Diminuindo gradativamente a manutenção do seu suporte e do seu sistema. Aqui, mais uma vez, pessoal, o nosso lançamento, que é o carport de poste, onde nós conseguimos hoje trazer essa alegria ao mercado. Fácil, rápido, leve, montagem rápida. Com duas pessoas, você consegue montar o sistema para quatro vagas em apenas um dia. Então, conte com a SSM. A SSM é rapidez e agilidade para você. Pessoal, então, a gente está finalizando aqui, né? Mais um Fórum GD. Fórum GD Norte 2020. Eu, Carlos Bebiano da SSM, quero agradecer a todos que participaram, principalmente o Thiago Faga e a equipe do Grupo FRG, o nosso presidente, Carlos Evangelista da BGD, e todo mundo que participou. Vai lá, clica, vai atrás do nosso site, procure nossas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Se inscreva e você vai ter acesso a mais vídeos, a mais conteúdos, e você também vai ter acesso a SSM Solar do Brasil, a número 1 em estruturas metálicas solar. Agradecemos ao senhor Carlos Bebiano, da SSM Solar do Brasil, por sua apresentação.